Já imaginou um smartphone super resistente à prova d'água com 8GB de memória RAM, podendo usar mais 6GB do armazenamento e auxiliar no desempenho de games? Além disso, com tela de 6.6 polegadas e 120Hz, e o melhor, o preço, esse Blackview BV9200 tem ótimo custo-benefício. Quer ver? Então vem comigo que eu te mostro! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje trago para vocês um vídeo diferente do que vocês estão acostumados. Não é um console retro, não é um portátil da China, não é um game stick e muito menos um projetor. Desta vez é um smartphone da Blackview, que eu comprei na loja oficial lá no AliExpress, é a versão BV9200. Chegou aqui em 20 dias corridos, e eu juro para vocês, não fui taxado pela Receita Federal. Eu sei que é difícil de acreditar nisso, algumas pessoas desconfiam, mas eu juro para vocês, não fui taxado mesmo. Passou direto, não teve nenhum problema. Pode ter sido sorte? Eu não tenho a menor dúvida que foi sorte, tá? Até porque é bem comum taxar em celulares, tá? Mas o meu caso, passou direto. Foi a segunda vez que eu comprei um celular da China, e nas duas vezes eu felizmente não fui taxado. Tem informações sobre isso na descrição do vídeo. E o principal objetivo que eu trago esse celular aqui para vocês, é o fato de ele ser da categoria resistente. E por quê? Porque eu tive problemas com o meu último celular, ele caiu de uma altura de mais ou menos uns 30 centímetros. Ele caiu de quina, normalmente é esse o maior problema dos celulares, né? Quando quebra a tela, é quando ele cai de quina e não direto com o vidro no chão. Mas enfim, caiu de mais ou menos 30 centímetros e quebrou, e não está funcionando mais. Aí eu até fiz um vídeo aqui no canal, mostrando uma versão mais recente do Blackview, que é um celular mais resistente, e isso me chamou bastante a atenção. Comprei essa versão aqui, tem o link de compra da loja oficial na descrição do vídeo. E é claro que todas as especificações técnicas também na descrição. Desde já eu adianto aqui que é a primeira vez que eu faço um vídeo de review de celular, né? Então pode ser que falte alguma coisinha, mas eu dentro do possível farei nos comentários, coloquei na descrição, enfim, eu dou uma complementada se for o caso nos comentários fixados ou então na descrição do vídeo, beleza? Bom, então vamos lá, né? Mostrar aqui esse Blackview BV9200. Ele tem 8 GB de memória RAM, mas como vocês podem ver aqui, até 14 GB. E como? Por quê? Porque ele tem no armazenamento mais 6 reservada. E quando você for jogar, você consegue usar todos esses 14 GB de memória RAM. É legal, né? É uma iniciativa muito interessante. E aqui é exatamente como vem o aparelho, como vocês podem ver, tudo organizadinho. Eu vou tirar primeiro. Nossa, a fonte é pesadona, hein? Fonte de energia, as especificações dela aqui pra vocês. Blackview. Ela é meio pesadinha, viu? No nosso padrão, né? Aliás, é o padrão europeu esse aqui. Então quem comprar qualquer coisa da China, aproveite e opte, né? Escolha a versão europeia, porque são esses dois pinos mais próximos dos três pinos aqui, né? No padrão brasileiro, tá? Um cabo USB tipo C, que é pra vocês carregarem o celular. E eu vou mostrar aqui a criança. Que ele é um pouquinho pesado? É. E por que ele é pesado? Porque ele entra naquelas categorias de celulares resistentes. Inclusive tem vários selos de garantia nesse sentido. Que ele é a prova d'água, pode cair de uma altura de um metro e pouquinho, enfim. Quando eu for testar esse celular, eu falo um pouco mais sobre isso com vocês. Então tem várias questões aí que me chamaram bastante a atenção. Eu não preciso de um celular com ultra processador, com, sei lá, sabe? Ultra fino. Eu não faço questão disso. Mas eu faço questão de um celular resistente. Porque é mais provável que ele caia do que ele se danifique de outra forma comigo. Então, em função disso, eu prefiro um celular mais resistente. E por isso a Blackview me chamou bastante a atenção, tá? Bom, antes do celular, só para finalizar essa coisa que vem na caixa, nós temos aqui um panfletinho. Provavelmente é uma propagandinha, não. São algumas orientações simples, né? Do próprio celular. E é claro que nós temos um manualzinho de instruções. É um guia rápido, basicamente. Com as principais funcionalidades do aparelho. Eu acho que a maioria das pessoas nem lê isso aqui. A não ser que precise de alguma informação específica, né? Mas nós temos aqui um manualzinho de informações. E, hum, deixa eu ver aqui, ó. Um, sei lá, um selinho da Blackview também, tá? Legal. Bonitinho. É só para mostrar o que realmente vem. Ele tem Android 12. Tem várias características que, para mim, já estão mais do que suficientes. Deixa eu tirar aqui na parte de trás. Mas ele é um pouquinho pesado, tá? Tem aproximadamente 310 gramas. E, além disso, ele tem uma espessura de, se não me engano, 13.6 milímetros, né? Então, ele é um pouquinho grosso, mas ele consegue ser intermediário entre esses celulares que são focados em ser resistentes. Isso, para mim, é um detalhe positivo também. Ele não é aquele ultra pesadão, mas também não é aquele extremamente leve, sabe? Ele fica no meio termo, levando em consideração que ele tem uma bateria de 5.000 mAh, também um Android 12. Tem uma tela de 6.6 Full HD Plus com 120 Hz. Então, isso é uma diferença, na minha opinião, bem interessante. Já em relação à CPU, é um Helio G96 da MediaTek. Muita gente prefere o Snapdragon, mas, no meu caso, já dá conta no recado. Eu não tenho muito costume de jogar no celular. Eu prefiro console ou PC. Então, para mim, de fato, é um celular para usar no meu dia a dia. E com um grande diferencial, que ele é um smartphone da categoria resistente, tá? Então, só vou tentar mostrar, fazer uma edição, um vídeo aí para vocês, né? Mostrando todas essas características e tal. Fiquem tranquilos em relação a isso. E, na minha opinião, o celular é bem bonito, tá? Ele tem aqui, ó. Deixa eu só até mostrar na parte lateral aqui para vocês. Ele tem aqui esse design, que é um botão amarelo. Esse botão aqui, ele é programável, tá? Você consegue, por exemplo, esses smartphones que são à prova d'água, normalmente, eles desabilitam o touchscreen quando vocês colocam embaixo d'água. Então, o cara vai na piscina, o cara vai no mar, vai tirar uma foto. O cara não tem como usar o touchscreen para tirar uma foto. Então, dá para você programar nesse botãozinho aqui, o clique da foto. Isso é programado no próprio sistema, tá? Então, é um detalhe interessante. E um detalhe que é super importante, é que as quinas que eu falei para vocês, ó. Elas são muito reforçadas, cara. E ainda na parte lateral, nós temos o botão de ligar e desligar o aparelho. Além, é claro, do mais e menos do volume. Já em relação na outra parte, além daquele botãozinho que eu falei para vocês, que vocês podem programar, nós temos aqui a entradinha de cartão, né? O cartão do chip, evidentemente. E, além disso, é claro, o cartão de memória que vocês podem expandir. Mas, ó, na boa, um detalhe importante aqui para falar para vocês. Esse cartão de memória, eu não sei se vai ser tão necessário, porque ele tem 256 GB de memória interna. Para mim, já é o suficiente. Ou seja, eu, sinceramente, não precisarei de um cartão externo para isso. Mas, é claro, talvez você prefira, né? Talvez guarde muita coisa, guarde muitas fotos, muitos vídeos. E aí, de fato, talvez você precise de um cartão externo. No meu caso, não precisa. E um detalhe importante é que ele é dual chip. Então, dá para vocês usarem dois chips aí. Bem bacana. Na parte de baixo do aparelho, nós temos aqui uma entradinha USB tipo C, que é para vocês carregarem o aparelho, né? Inclusive, veio o cabo aí que eu mostrei para vocês logo no comecinho do vídeo. E na parte superior, nós temos aí uma saída de áudio. Lembrando que é áudio estéreo, tá? Então, tem essa opção aqui em cima. E também, evidente, tem essa saída aqui abaixo do aparelho, tá? Então, isso é um detalhe muito top também. E na parte traseira, nós temos aí as câmeras do aparelho com 50 megapixels, o que, para mim, já está de ótimo tamanho. Além disso, é claro, nós temos a opção de medição, que é exatamente essa bolinha branca aí, tá? Então, isso é um detalhe bem curioso e que deve ser levado em consideração também na compra do aparelho. E bora lá ligar o aparelho, rapaziada. O processo de inicialização, eu mesmo, para qualquer celular Android, é só basicamente ir seguindo as instruções do sistema até chegar na tela de aplicativo e que eu achei extremamente boa, viu? O celular me surpreendeu muito positivamente em função da sua velocidade. Eu achei ele bastante rápido, se bem que eu estava usando aí um celular que foi lançado em 2016, né? Então, esses sete anos fazem bastante diferença na tecnologia. E eu gostei de tudo que eu vi nesse smartphone da BlackVille. E já aproveitei também para dar uma olhadinha no mapa, afinal de contas, é um detalhe bastante importante para muita gente que usa aí no dia a dia com os seus aparelhos, né? Com os seus celulares. E eu achei super rápido, super dinâmico também. Não tenho do que reclamar. Já aproveito também para mostrar algumas fotos que eu tirei com o aparelho. E eu achei a qualidade excepcional. Lembrando que meu antigo celular era um Vibe K5 da Lenovo. Então, a diferença aqui é brutal. A qualidade das fotos, seja na câmera traseira ou frontal, é sensacional. Eu só percebi que nas fotos noturnas fica um pouquinho mais embaçado, né? Então, saibam que se forem usarem a câmera de dia, a qualidade será bem superior. E mais um detalhe aí, rapaziada. É a qualidade de vídeo, né? É uma câmera Full HD. Eu achei muito interessante. Ela é bem superior. Inclusive, é a câmera que eu uso nos vídeos de unboxing aqui do canal. Eu achei ela bem top mesmo. De dia, você vai ter um desempenho superior em relação à noite. Mas, mesmo assim, ela quebra um galho. Lembrando que é um celular. O foco dele, de fato, é mais ser resistente do que ter um, digamos que, hardware todo especial para fotos e vídeo. Mas, para mim, já está de ótimo tamanho. Se você é um cara que gosta de tirar fotos, fazer alguns vídeos aí de forma casual, ele vai te atender aí plenamente. E se você gosta de usar o celular para assistir vídeos, inclusive o canal aqui do Ruivo, saiba que esse celular entrega um bom desempenho. A tela de 6.6 polegadas, na minha opinião, já está de ótimo tamanho. E eu gostei muito de assistir animações aqui diretamente no celular. Desempenho é realmente muito bom. E chegamos aos testes de resistência. Lembrando que esse Black View aguenta aí algumas pancadas. Na verdade, quedas de 1 metro, 1 metro e meio, ele até aguenta aí. Ele é bem reforçado. Inclusive, foi um diferencial para comprar esse aparelho aqui. E em relação à prova d'água, debaixo d'água ele suporta até 30 minutos, tá? Passou o dia, isso pode ser perigoso e pode danificar o seu celular. Estou fazendo aí alguns testes, mas obviamente que eu não recomendo fazer nenhum dos dois, tá? É só se realmente isso acontecer por um acidente ou então momentaneamente. Quer tirar foto debaixo d'água, na piscina e tal, mas use com cuidado. E chegamos a um dos momentos mais interessantes para quem acompanha o canal, que foi o teste com alguns games. Eu testei alguns jogos Android aqui e o desempenho foi excelente, não tenho do que reclamar. Lembrando que o chipset deste aparelho é um Helio G96 da MediaTek, então algumas pessoas entortam o nariz em função disso, né? Preferem o Snapdragon, porque muitos emuladores especialmente são mais otimizados para o Snapdragon, mas para jogos Android isso pouco importa, porque o desempenho foi realmente muito bom. Além disso, ele tem uma tela aí com ótima resolução, que nada mais, nada menos, é 2408x1080 pixels. É realmente bastante interessante, fora o armazenamento interno dele de 256GB, dá para instalar jogo para caramba e ainda você pode usar um cartão microSD de até 1TB. Então, cara, na boa, falta de espaço? Fiquem tranquilos, hein? Tem espaço e um potencial para jogos Android e realmente muito bom. Fique em comum. Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, né? E aí, em quando? Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, né? Show de bola hein rapaziada, então é isso aí, eu acho que eu tentei mostrar o máximo possível aí do celular para vocês, fazendo alguns testes de resistência, de games, de fotos, vídeos, enfim, é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre review de celular aqui no canal, lembrando que as minhas impressões são de um comprador, eu estou com esse smartphone para usar e não apenas para fazer um vídeo review, é o celular que eu escolhi porque achei um ótimo custo-benefício, contudo eu quero ser sincero e ponderar aqui para vocês que eu não sou um jogador Android, eu não costumo jogar no Android, testei os games aqui para vocês, contudo eu prefiro jogar no PC ou então no console, mas ó, na boa para jogos Android é excelente, talvez alguns também se perguntem, aliás questionem em relação ao Xbox Game Pass, eu garanto que ele funciona para vocês, só que eu farei um vídeo específico sobre isso, também testarei alguns emuladores aqui para mostrar o desempenho e em futuros vídeos eu mostro o resultado para vocês, mas já adianto, o celular é excelente pelo custo-benefício dele, está de ótimo tamanho, e fora que o principal ponto positivo desse Blackview 9200 é o fato de ele ser resistente, para mim foi um grande diferencial, afinal de contas o meu último celular teve exatamente esse problema, caiu de 30 centímetros e quebrou a tela todinha, então em função desse smartphone ser resistente me chamou bastante a atenção e foi um grande diferencial, beleza? Então é isso aí rapaziada, as informações técnicas desse smartphone vocês encontram na descrição do vídeo, se eu esquecer de falar alguma coisa também deixarei na descrição, tem o link de compra e tem mais informações, ok? E é isso, por hoje é só e quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo!